Bichamben Tanto história, pão contávulo De força, de sentimento De cor de dura velado com mocinho de mindelo Desamor que junta aspeto pra tudo, eternidade Música Bichamben, cantávulo história Com certo melancolia Pão flau, cozeca, saudade, dinha, cabo, queca verde Tanto história, pão cantávulo Sobre filhos de Atlântico Cote e pedra, tra alegria De sesgronzinho, de terra Que apareci lugar no mundo Mas e nós que cabo verde Música Música Tanto história, pão cantávulo Música Música Bichamben, cantávulo história Música 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 Música